Eu não falo! Eu não falo! Eu não falo! Moço! Então toma paçoca, você não me dá um milho Você não me dá um milho, toma paçoca Oxe aí vocês! Mãe filha, é? É mãe filha? Se a galera toda assim, vai pra onde? Se não pode assim, vai pra onde? Porra! Nem vai pra... Sai! 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 Toma aqui, vai passar uma paçoca pra toda essa vida, vem? Vai perder o celular, que é pra tu aprender, saca? Fica prestando atenção na vida mesmo Olha, olha! Cuidado, cuidado aqui, ó Cuidado aí Cuidado aí Estou chorando Carota fitness! Carota fitness! Carota fitness! Você me pegou nessa vez! Tá dormindo, hein? Hoje vão secando na pegadinha Viva o São João! Viva o São João! Viva o São João! Vai tocar bomba, vem sacando... Vai tocar bomba, vem sacando aonde? Vai tocar bomba... Pensei que era uma bomba, ó É rapaz, num saco Vai pra onde é bem suada, assim Vai pra onde é bem suada, assim Vai pra onde é assim, olhando pro mundo, assim Cuidado, viu, pessoal? Você tem que matar Eu posso matar Olha que lindo O juatinho, não importa É, não são ju... Ah! Foi dois e um, foi! Ô meu Deus, que estupra! E aí fazendeira Ai, que susto! Tá cheio de dinheiro aí nessa corcinha aí Vai pra onde, Sérgio? Vai pra onde, Sérgio? Ai! Que susto no carro! Oxê! Ele vai mexendo as calças hoje Viva o São João! Morena! Como é que tu tá? Tomar paçoca E essa boca tem dinheiro? 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 Tem dinheiro aí? Tem, que eu tô vendo Tá mexendo, nossa Tá cheio de dinheiro, viu? Cuidado, viu? Toma paçoquinha pra nossa vida, vem! Não quer não, não foi? O susto foi grande, não foi? Tô nem pra olhar pra trás Misericórdia Tá cheio de boleto pra pagar, filho de Jesus Tô nem pra olhar pra pagar Tô nem pra olhar pra pagar Tô nem pra pagar Tô nem pra pagar Tô nem pra pagar Obrigado.